Você tá maluco, mano Caraca, o carro é muito na mão, cara Mano, é muito na mão, né É muito na mão, rapaziada Esse torque dele, ó Olha isso Meu Deus do céu Caraca Salve, salve, rapaziada Sejam bem-vindos ao canal Destacate E hoje GTI pra vocês, rapaziada E olha o que é, olha o que é, olha o que é, olha o que é Olha o que não sabe brincar em serviço Estamos aqui de novo, né Lançando tendência, rapaziada Olha isso, mano Como dizem por aí, meu irmão não sabe brincar Vamos fazer a mágica Zero game Você tá doido, mano Caraca, Paulão, mano Aí você veio conversando e falou assim, mano Satisfação total, mano Tamo junto Segue no canal que é só conteúdo bom, hein, galera Sempre, mano Irmão Que sacanagem, mano Tá aí, mano Tá aí, o puro, né O puro, mano É o verdadeiro alemão, rapaziada Verdadeiro alemão Cara Não deu nem tempo de filmar o jetão Jetão, cara Foi pouco tempo Uma delícia de carro Não tenho o que falar, velho Sim Muito bom Conforto Espaço Mas, né, meu Sonho, né É sonho, mano Bate forte aqui e aí, mano Com certeza, velho Jetão, rapaziada É sonho, acho que Muita gente, né É um carro que ficou difícil o acesso, né, mano Mas é igual a gente vem conversando no meio do caminho, mano As coisas acontecem de tal forma, mano Quando a gente vê, já aconteceu Cara, o negócio é doido E nesse vídeo o pessoal vai ficar sabendo, né É, exatamente, mano Que lindo, né, rapaz Exatamente 2014? 2014, puro alemão Importado mesmo Puro alemão, rapaziada Que lindo, né, mano Já vou dar aquele 360 Pra você ver o nível do carrinho Azulzão Essa frente Que é única, né, mano Essa frente é linda demais É linda demais, mano Perfeito A Volkswagen acertou nessa frente, né, cara Com certeza, velho Você tá louco Não tem o que falar Não tem o que reclamar, né Não tem o que reclamar Acho que É muita cassate com alguma coisa que a gente não gosta Mas não tem o que fazer Não tem como Mas esse carro praticamente é roda e chão Exatamente GTIzão, rapaziada É roda e chão, mano Roda e remap E pra sair boendo, filho Acabando com tudo Mano, eu me surpreendi, cara É muito forte Rapaziada, a gente que anda de TSI A gente acha o carro gostoso Mas quando você andar de GTI Quebra a banca TSI, tipo, ele tem uma pegada legal Só que bem mais leve O GTI não O GTI parece que ele, meu Me acelera, me acelera E vem aquela sapatada E muito na mão Tá bom demais Muito na mão, rapaziada Ele veio baixinho A gente veio tuchando Tá quanto de roda? Ele tá com 300 redondo de roda 300, mano Estágio 2, 300 Mãe, tá gostoso E assim, é o nível de um carro Que não tem quebra, né? Uns 300inho ali Não, um 300inho aqui tá perfeito, velho Viajei um tempo atrás Graças a Deus fui e voltei Cara, tranquilo, velho Tranquilo, rapaziada E aqui não tem problema de câmbio, né? Não tem Pode botar pra moer Pode botar pra moer, mano Só no camo esse ali E tora, mano Porque eu já vi ter projeto Com 400 cavalos acima, né, mano? Exatamente Gente, o pessoal tipo Ah, estágio 4 Cara, é 400, 500 cavalos de roda, velho De roda Nesse carrinho, rapaziada O difícil do GTI É jogar essa potência pro chão, né? Muita gente reclama, né? Não, ele distraciona demais Estaciona demais Você chama, ele vem distracionando Mesmo baixo, tá? Desliga o botãozinho ali Do controle de cação E é você e Deus Estaciona, mano É o que separa, né? O homem dos meninos, né? Exatamente Ele deu uma tuchada ali, rapaziada É de grudar no banco, cara Nossa, velho, é uma delícia É uma delícia, mano É uma delícia, rapaziada Eu mesmo, Diego É a primeira vez que eu andei nesse carro, né, velho Eu já tinha andado num GTI Num vizinho lá, mas Porque ele, meu Fez a honra de deixar eu andar no carro dele Porém, original, meu Não tenho o que falar Sim Forte, 230 cavalos Mas não tinha que eu andei nesse daqui Dei aquela puxada, velho Falei, mano Chega arrepiou Falei, meu Estou no lugar certo É isso que eu quero pra minha vida Nossa senhora Aí é só gratidão a Deus sempre Amém, mano Amém E aí, como que foi o rolo? Cara, aqui é o seguinte A antiga dona desse carro Ganhando a rifa esse carro, né Entendi Do rapaz chamado NGS Tá um influenciador Até aí, beleza Ela anunciou o carro E na época eu tava com o Jetta Que você não conseguiu gravar Não deu tempo, rapaziada Porque não deu tempo Depois a gente se encontra no evento Puta, eu tava sempre com o vermelho Lá, com o bobo vermelho Então o Jetta Deixava mais pra sair com a família Essas coisas Mas o Jetta tava montado Especial ar, roda também O carrinho Ficou lindo Ficou lindo Lacrado, né Lacrou Lacrado no seu filme Lacrado no seu filme, mano Enfim Eu achei o anúncio desse carro E, cara Eu fiquei sabendo pela galera aqui da cidade Que ela tinha ganhado E, pô, azul Lindo, tá Azul, rapaziada Então, eu vou falar Enfim Na hora que eu vi o anúncio Chamei ela, tal A gente combinou Ela viu o Jetta Ela, meu Gostou demais do Jetta O carro tinha feito a manutenção Então tava com histórico legal Sim Então, meu Acabamos que a gente fechou o negócio E de vez em quando Eu não acredito até hoje, velho Por isso que eu falo Eu sou grato a Deus Todos os dias da minha vida Porque, cara É mais do que um sonho, eu acho É muito mais A gente veio conversando sobre isso Falou como que as coisas acontecem, né, cara Nossa, é muito louco, cara Aí a gente olha assim Mano, como que isso aqui tá na minha garagem Vamos falar Nenhum, dois Né, mano Dois sonhos Que, tipo assim Que é muito difícil de realizar, rapaz É um negócio que não tem como explicar Explicar É o que eu falo É Deus, mano É sempre gratidão É a palavra que eu sempre trago junto comigo, velho Sempre Lindo, mano E aí eu falo assim Caraca, mano Eu me surpreendi Quando ele falou assim Mano, eu tô com um GTI, irmão Eu falei Caraca, bicho Eu me arrepiei todo Aí eu tava até zoando os meninos lá Que ele já estava tudo no encontro ali e tal Aí eu já estava falando Não, peraí O Diego tem um TSI, pô Também já tinha o TSI Aham Né, manual e tal O Diego lançou o GTI Eu falei Não, pô Tem que lançar o GTI também, mano Irmão, né, meu Tem que estar em cima da linha, pô Não é Era um sonho também, rapaz Pegar um GTI MK7 Só que o que a gente tava falando É PVA, né, mano T2 carros É alto É alto, rapaziada Porque querendo ou não Esse é um carro 2014 Eu não sei se o seu também é 2014 O meu é 15, mexicano 2015, né É o outro vermelho que eu tenho também É 14, 15 Enfim, cara A tabela disso daqui Pro TSI normal É quase o topo, velho Exatamente A tabela desse carro aqui hoje Atualizado é 135, velho É 5K, né Nossa, mano É muita coisa, mano Muita coisa, tá ligado Muita coisa É muita coisa, rapaziada Mas vamos aí Antes de chegar em PVA Eu vendo ele pra vocês E se vira no PVA Pode ser, rapaziada Mas antes, vamos curtir, né Vamos curtir Vamos curtir Vamos curtir Tá quanto tempo com ele? Cara, ele já tem uns Uns dois meses Uns dois meses Dois meses e meio Por aí nessa página Por aí, rapaziada E ele já fez preventiva Já fez manutenção Já colocou outro compressor Tirou mangueira Cara, já tem um projetinho bacana aqui O que que acontece? Não troquei as rodas Porque eu acho que essas rodas Combina muito com ele Mano, lindas, mano Eu nunca tinha visto e reparado, rapaziada Essas rodas é Jaguar? Ela é original do Jaguar Tava com o símbolo da Volks Coloquei o símbolo do Jaguar Optei pelo azul, né Mais pra combinar A besta jornada com o carro Mas ela é do Jaguar É F-Type É F-Type, um negócio assim Se eu não tiver falando errado Pode me corrigir Não tem problema nenhum Ela é tala 8 A furação dela é a 5,108 Um negócio assim Foi feito embuchamento pra 5,112 Cara, a casa perfeita Mano, ficou perfeito E ela lembra muito do GTI, né? Ela lembra o GTI Ela lembra muito a roda original do GTI Lembra muito, mano Alguns detalhezinhos Só tem 19, né? 19, rapaziada E o offset ajuda, né? Da roda Nossa, demais Nem foi feito offset aqui Nem nada Só jogou, rapaziada E ficou perfeito mesmo Linda, mano E ela já veio Já veio no carro Porém tinha muito detalhe na roda, né? Eu falei, ah não Levei no parceiro lá no estopa Lá, tipo, deu uma geral bacana E ficou nesse nível, rapaziada Pra fechar, né? O pacote, né, mano? Exatamente A gente é enjoado, rapaziada Quando eu falo que o bicho é enjoado com o carro, mano É nesse nível, mano E outro, olha o nível da pintura do estopa, né, mano? Nível fábrica, né? Falando em pintura, Diego O para-choque também Tinha uns detalhezinhos Bate pedra, essas coisas Normal E a placa, né? Bom, não sei quem colou Mas era colada, né? Aqui em cima Que ficou fácil Nossa Aí eu fui, mandei pro funileiro Tanto que ainda Não sei se no vídeo dá pra ver Mas ainda tem Um pouco de imperfeição Mas tem que polir Exatamente Deixar uma queimar É, foi pintada há pouco tempo Sim Tanto o dianteiro Quanto o traseiro Também tinha um detalhinho Mas, cara Melhorou, sei lá Não sei o que 200% já, né? E aí colocou a placa embaixo Coloquei a placa embaixo Com placa da elétrica Eu já tinha guardado lá em casa Que legal Né? Que era do kit do outro Sim Peguei e coloquei aí Já só tava esperando E aí é mini, né? É, essa é a mini Essa é a mini Aí, rapaziada E ficou surreal Então pra tirar Era só um ganchinho ali? É, então Então você só vira aqui, né? Ah, só vira, mano Olha lá, rapaziada Já era Mas se quiser tirar também Nossa, muito prático, cara Prático, você viu? Aí, rapaziada Então aqui já vende no mercado Isso já vende no mercado É dessa marca 3D Você viu aqui Só encaixou aqui Num dos Das combeia, né? Virou, colocou Já era Top Só não pode esquecer De andar sem placa Já era É a cadeia, né, mano? É o Brasil, né? Infelizmente é o Brasil Não tem jeito Suspeiçãozinha a ar Também já veio O que você melhorou? Cara, ele veio Com o kitzinho da HKI Sim Muito bom Nossa, tem o que dizer HKI Tem o que falar Porém, esse carro Era a mangueira de P1 E eu acho que no meu ponto De vista, os ingredientes Todo mundo não merece, né? Tem que ser uma mangueira prensada Aí foi feita a atualização De mangueira prensada Colocou toda a parte de mangueira Sim E sensor, né? Sensor de pontinha Ajuda muito, né, mano? É E mais um compressorzinho ali Da HKI também Só pra Por segurança Pra filé É assim, rapaziada É igual eu falo É um compressor Ajuda muito Mas dois é segurança Nossa, dois Além de encher muito rápido Muito rápido Força muito É Durar mais a vida útil Exatamente Se você puder Tiver condição Sempre coloque dois Em mangueira Com certeza Colocar uma mangueira prensadinha Porque é um carro forte A gente anda, mano É como eu te falei, né, Diego? Eu viajei um pouco a tempo Teve atresto esse carro Meu, fui e voltei Tranquilo Sem problema nenhum Graças a Deus Tudo certinho Que nem você falou no vídeo aí Foi feita Uma manutenção preventiva também Tudo certinho Cara É outro carro A única coisa que eu acendi É de vez em quando É na luz de combustível Que É igual eu falei, mano Mano, não anda Não pode Se não, a bomba Bomba vai pro saco Mano, a bomba é mais cara, né? É Tudo É, tudo é mais cara, né, Diego? Tudo é mais cara Não tem jeito Não tem jeito É outro nível Como eu falo Preventiva Sai melhor do que manutenção É aquele negócio Esse carro Cara Você economizando no pé Meu Estrada aí é 15 Fácil De boa, entendeu? Mesmo com potência alta Mesmo com potência alta É o peso-potência É, peso-potência Segunda moralzinha Não abriu o segundo estágio Você enfiou o pé, meu amigo Abriu o segundo estágio Aí é o que eu falo Separa os homens dos meninos É Por isso que estamos aqui, rapaziada Abastecendo No jeito já Acabou de abastecer E lindo, mano E é isso, né? Traseirinha Não precisa fazer nada de trampo, né? Como é Multilink Multilink, não tem Não tem o que falar Não tem o que falar, né? Perfeição Perfeição, rapaziada É igual eu falei Eu nunca tive carro Multilink Você também saiu da Cross Foi pro Golf, né, mano? E agora com Multilink também Nossa, não tem o que falar Mano, eu não tenho o que falar Não tem o que falar É surreal O carro fica na mão e confortável Nossa, delícia Delícia Parte de escape, Diego Bom, já veio assim também Não mexer Sim Vamos ser sinceros aqui também Que eu não quero ficar falando É, eu fiz isso e aquilo Não Sim Só vou falar o que eu fiz no carro Tá Enfim, parte de escape Ele já veio desse jeito O escape foi tirado Só o abafador central, né? Acho que é o catalisador, né? Isso É, o abafador São dois, né? Isso, exatamente E as duas ponteiras, né? Você trocou Foi pra quatro, né? É, na verdade Veio também as ponteiras Sim E deixa o carro Bem mais robusto, né, mano? Nossa, demais, cara Mas olha essa traseira, rapaziada O ronco dele é bom, meu De baixa, ele silenciosaça Agora na hora que você aperta É a troca de marcha nos estralos E já era, cara Mano, é surreal, rapaziada A gente anda de manual Mas vamos falar Esse câmbio Nossa Esse DSG aí Nossa senhora É, mano A troca é muito rápida É gostosa, né, mano? E a potência se sente Nossa senhora, rapaziada Eu nunca tinha andado Um GTI com essa potência, mano E eu digo Jay, vamos dar uma volta Mano, é surreal Você tá dirigindo a volta, cara? É surreal É surreal É gostoso demais, rapaziada Como que ficou a suspensão arda Aqui no porta-mala? Cara Aqui eu acredito Que esteja meio bagunçadinho, viu? O que que acontece? Esse é o tampão Ó, uma curiosidade, hein? Desde já Eu acho que dessa Você não sabia também Esse é o tampão original dele Sim Como eu tava mexendo A gente fez um tampão Pro outro Golfo Vermelho Eu falei Cara, vou colocar isso aqui Por enquanto Porque como já tá cortado O cilindro ali Sim Que o Polo voce vai ser bem clean, tá? Quem disse que encaixa, velho? Não encaixa, velho Não encaixa Aqui, ó Esse era do outro Tá assim Igual do seu É o mesmo sistema Tudo Diego, quem disse que encaixa, cara? O Polo Oxi Vai tirar aqui Ó, delicione Deixa eu ver Não encaixa lá Não dá o acabamento, né? Acho que tá aqui Põe um negócio do banco aí Mesmo esquema o meu Dois compressores laterais Dois blocos Cilindro de alumínio É o filtro de alumínio É o kit da felicidade O kit da segurança, rapaziada O step, tudo certinho Isso aqui vai sair daqui, tá? Vai voltar o original novamente É porque na verdade Eu não queria cortar o original Que nem ter cortado ali É, eu guardei o meu também Eu guardei Cara, eu vou voltar o original Deixar ele um pouco mais elevado ali Já era Sim Mas, mano Pela receita Era pra caber, né? Era pra caber, Diego Também, meu Até um parceiro meu Falou pro Paulo Só que ele lida O negócio é a medida Diferente É, só pode ser O acabamento, né? E outra coisa A caixa também de step É só pra step fino, velho Nossa Não coloca a quinta roda No caso Gente, não tem? Oxi E o nosso tem A quinta roda A quinta roda A quinta roda De alumínio, né? É Economizar é custo, né, mano? Custo pelo carro É, também entendi Pelo nível do carro, né? Não, onde eu fui seco lá Vou colocar outra roda A quinta roda Só pra fazer um kit Esquece, menino Caraca, mano Que boideira Eu não sabia, rapaz Deixa nos comentários aí Se o seu GTI também é assim Ou é alemão Não sei se é por causa de pacote Ou porque é alemão É Deixa nos comentários, rapaz Ajuda nós aí É uma curiosidade legal Diferente Fiquei benção com isso Porque eu também sabia, né? Pode guardar tudo É Estranho, mano É Porque pra mim Todos os Golf TSI Vêm com a quinta roda Exato Porque até o Comfort Line vem Sim Entendeu? O dia entrar Uns contra o zero Rapaziada Vem com roda, mano Vem com liga Isso mesmo Vamos sair, terno? Bora, bora Vamos lá Entra lá É, rapaziada Viajar de GTI Quebra banca, meu filho Vai ter que tentar ver dinheiro Porque o bagulho é louco É, doido Senta aí O que tem de diferente Do TSI, mano? Já saí aqui Pra ver se ajuda alguma coisa Vamos lá, Diego Claro, né? Os bancos Ele tem aquecimento O TSI também tem aquecimento de couro Sim Você vê a estrutura deles É vermelha Né? Não muda muita coisa Eu não vou falar O legal é que tipo Esses detalhes aqui Acende, rapaziada Aqui também a soleira É, a soleira Você vê que tipo aqui Ele é meio que Imita um carbono, né? Sim Ele imita um carbono, né? É, meu Assim de vermelho Olha lá, rapaziada A parte do forro, né? É Bacana É um charme, né, cara? Cara, essa soleira aqui Acende E essa outra não tá acendendo Também quero ver o que quero Sim Não sei se eu confio Alguma contato É, mas ela acende também É muito bonito E cara, não muda É, a multimídia Original dele, né? Mas não muda muita coisa O painel é legal que muda Porque ele já é aquele 3D, né? Sim Você vê tipo o desenho do Golf Tudo bonitinho Ele até apagou, né? Mas cara, é legal, cara O carro é surreal, né, rapaziada? E boa Interna toda preta, né? Teto Corro preto E o que eu achei legal Que tipo Colocaram nele Foi o cinto, né? Cinto Cinto vermelho Com bilhão demais Muito louco, mano Bacana a coifa também Com os detalhinhos vermelhos e tal É isso aí que diferencia pro GTI, rapaziada É um carro muito íntegro Muito legal, mano E não tinha como não abraçar, né, mano? Nossa, caiu em baixa Caiu em baixa Tipo, baixa 80 mil Tá ruim Não, nada Vamos colocar 30 por ano Tá ótimo Tá ótimo, mano É um carro muito legal, rapaziada E único, mano Pode sair Lindo, né, rapaziada? Lindo de verdade Numa cor e única E exclusivo, né, Felipe? Quer mandar um salve e agradecimento aí pra rapaziada? Primeiramente, adeus Amém, mano Sempre, claro Sempre à frente Minha família que aguenta essas loucuras Namorada Do nada, parece E você não conta Só chega Eu sou assim também, rapaziada Eu não conto, velho E, cara, muitos amigos Muitos não Alguns amigos, né, de verdade Sempre pra do lado da gente Aí é você Por de novo Tá guardando Registrando esse momento, né? É único, rapaziada Ele é referência pra mim Quando eu vi o golfe dele Sai no Castelhante Acabar saindo do estopo, mano E eu nem pensava Que ele morava aqui do lado de casa Eu contei no rolê A humildade sempre, mano Pra que a gente se pareça Será que se parece, rapaziada? Será que se parece? Ele falta a barba Deixar maior E a barreta Minoxidil? Minoxidil? Minoxidil, pai Atrocina nós aí, pô Bebe minoxidil e... É isso aí, mano Satisfação total, irmão Obrigado mesmo Pela humildade sempre Que Deus te abençoe Que tua humildade sempre, mano Você é motivação e orgulho pra gente Satisfação Sempre, rapaziada Qualquer curiosidade Pode deixar a página? Quer deixar aí? Pode Tem a página Na verdade, do outro Sim Que, meu O pessoal sempre pergunta A gente tá respondendo É arroba A-L-L, né Que é Al-Head Sim É golfeira, né A-L-L Underline Head golfeira Pode seguir lá Qualquer dúvida Qualquer dúvida Deixa os comentários Ou chama na página, certo? A gente dá atenção pra todo mundo É isso aí, mano Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Porque o pichão vale o like Um forte abraço Tamo junto Que nóis Caraca, o carro é muito na mão, cara Mano, é muito na mão É muito na mão, rapaziada Esse torque dele, ó Olha isso Meu Deus do céu Caraca, eu quero um GTI Eu quero um GTI Eu vou vender o meu Essa, mano Foi 540 rapidinho Mano, é muito rápido, mano É muito rápido, gente Não tem o que falar, mano Rapaziada, que carro é esse, mano? É surreal É surreal Não sei se dá pra passar por vídeo, mano Mas é só tocando É uma sensação muito boa, né, mano? Mano, aí é legal que o carro não sai Tá na mão É um kart Tá, mano É um kart Chapa, hein? Calma Calma, rapaziada Um pouquinho pra cabeça Meu Deus, mano Que sensação única, cara Sensação única Diegão, mano Não tenho o que dizer É uma delícia, velho É uma delícia, rapaziada Nossa É um negócio que aquilo, né Tipo Cara, a gente tá estressadão no dia, tal Alguma coisa assim Mano, dá uma volta Tipo, acelerazinha Acelerante leve Claro, com responsabilidade Pra também não fazer besteira Cara Você esquece de tudo, velho Esquece Literalmente, mano Esquece dos problemas tudo, velho Não tem problema Mano, que carro maravilhoso, mano Mano É surreal, rapaziada Quando o pessoal fala aqui Mano, quando você pegar um GT e andar Você vai se apaixonar e não é brincadeira Não tem como se apaixonar Não tem como, rapaziada O carro é demais, mano Muito na mão E, meu Cara Passa muito a segurança Passa, velho Principalmente quando você coloca no S aqui Que tipo Você percebeu que o giro dele Fica bem mais alto Sim, bem mais alto Aqui tá no D, né Mas no S, meu Pra acelerar o giro dele Fica muito Muito mais alto Que legal, mano Pena que não fez, mano Olha esse carro, né Só lá fora, né Só lá fora Lá fora tem Imagina, cara Tocada do carro Imagina Mas eu acho que o DSG Tem que ser DSG, né, mano Esse carro Tem que ser, né E você vê que o escape dele Não é aquele negócio exagerado, né Exatamente É um negócio bem mais sutil, tá Gostoso É muito bom, mano Gostou Todo mundo olha, né, mano Tem como Todo mundo olha Mano, bagulho Bota respeito mesmo, rapaziada Não tem jeito, mano É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vlogzão Foi um bagulho de ferro Dá um salve Voltamos aí pra cutia Curtir nosso rolê Que aí diz que a gente gosta, né, Paulo Com certeza Ele não quer guerra por ninguém, filho Só quer isso aqui, ó Essa é a nossa balada, né, velho Dá um salve É isso aí, rapaziada Um forte abraço Tamo junto Tamo junto É nóis Satisfação, hein, galera